Já pode? Pode produção Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia Hoje eu vou ensinar para vocês um negócio que eu acho muito útil Mas bote útil nisso Agora tem gente que não percebe a utilidade disso Mas eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem A utilidade do que eu vou explicar Sabe aquele negócio de mês que você não sabe O mês que tem 28, o mês que tem 30, o mês que tem 31 Tirando o negócio do ano 26 Que em fevereiro passa a ter 29 dias Aí o mês que tem 28, o mês que tem 30, o mês que tem 31 E qual a importância disso, doutor Alfredão? Eu vou explicar agora Olha a situação Tu tem uma casa Aí tu pega, tu venda a casa Aí tu faz o contrato Aí o mala do outro lado Bota lá no contrato Que vai pagar tudo no dia 31 de novembro O peixinho, né? O bobinho Aí tu pega e cai nessa e assina o contrato Esse cara não vai te pagar nunca Porque ele disse que ia pagar no dia 31 de novembro Não tem dia 1 de novembro Aí tu pega de não, mas tem a justiça, né? Aí contrata um advogado Um advogado muito mala só para cometer o dinheiro Pega a causa Aí vai para o pé do teu juiz Quando o juiz pegar o contrato que vê O juiz vai lá para tu e vai dizer O pai vai ter muito otário mesmo Como é que ele vai pagar tu, se é 31 de novembro? Aí o juiz não vai dar ganho de causa tu, né? Porque assim, você que foi bom Você que caiu no conto do vigário Porque não tem 31 de novembro Não tem como o juiz dar ganho de causa você Porque não tem 31 de novembro, entendeu? Então eu vou explicar a você Como é que você sabe Isso eu aprendi com minha mãe Nunca mais eu esqueci É a técnica 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 do verso, entendeu? Da poesia Então você vai aprender O método do verso, da poesia Nunca mais se vai esquecer na tua vida Presta atenção Trinta dias tem setembro Abril, junho e novembro Vinte e oito só tem um E o resto, 31 Olha a sonorização Para tu entender E decorar Para nunca mais esquecer E saber para sempre Trinta dias tem setembro Abril, junho e novembro Vinte e oito só tem um E o resto, 31 Então Olha, quem tem vinte e oito só tem um É fevereiro, né? E trinta dias tem setembro Abril, junho e novembro Se trinta dias tem setembro Abril, junho e novembro Se trinta dias tem setembro O resto, tirando esses quatro Tem trinta e um E vinte e oito só tem um E vinte e oito só tem um Eu aprender isso Ninguém me engana Nesse negócio de contrato Porque eu sei, entendeu? E ninguém vai te enganar mais também E decore Trinta dias tem setembro Abril, junho e novembro Vinte e oito só tem um E o resto, 31 Dá aquele like aí, viu? Eu acho importante Pelo menos ninguém tem goloba Vinte e oito só tem um